Seja bem-vindo a 71ª aula do curso de matrizes do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte. Se a matriz M e a matriz N são essas duas, então a matriz M vezes a matriz N menos a matriz N vezes a M é alternativa A, B, C, D ou E? Bom, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando para o exercício. Primeiro passo, eu vou aqui realizar a multiplicação da matriz M pela N. Bom, para fazer essa multiplicação é muito simples, né? A gente vai pegar o quê? As matrizes já foram dadas no enunciado, então a gente vai multiplicar. E para multiplicar, basta você lembrar que sempre que você tiver a matriz cujo número de colunas da primeira foi igual ao número de linhas da segunda, a gente pode realizar a multiplicação. E para realizar a multiplicação, o que a gente faz? A gente pega as linhas da primeira e multiplica pelas colunas da segunda. Então, a gente vai ter 1 vezes 2, mais 2 vezes 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Depois, 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 mais 2, 2. Depois, 0 vezes 2, mais 1 vezes 1. Então, a gente vai ter 0 vezes 2, 0. 1 vezes 1, 1. 0 mais 1, 1. Depois, 0 vezes 0, mais 1, 1. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 mais 0, 1. Logo, a matriz produto aqui, da multiplicação de M por N, vai ser essa matriz aqui. Agora, vamos descobrir o produto de N por M. A gente vai ter o quê? N por M. A gente tem aqui uma matriz. O processo é o mesmo. A gente pega aqui a linha da primeira e multiplica pela coluna da segunda. E a gente faz isso duas vezes. Então, a gente vai ter 2 vezes 1, mais 0 vezes 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 0, 0. 2 mais 0, 2. 2 vezes 2, mais 0 vezes 1. Então, a gente vai ter 2 vezes 2, 4. 0 vezes 1, 0. 4 mais 0, 4. Depois, do 1 vezes 1, mais 1 vezes 0. Ou seja, agora, segunda linha vezes primeira coluna. E depois, vai ser vezes a segunda. A gente vai ficar com 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 vezes 2, mais 1 vezes 1. Isso vai dar 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 2 mais 1, 3. Logo, a matriz produto de N por M vai ser esta aqui. Temos as duas. Vamos realizar a diferença. Para realizar a diferença, a gente faz o seguinte. A gente respeita cada elemento em sua posição e realiza a operação. Então, vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. Menos primeira linha, primeira coluna. Então, vamos ficar com 4 menos 2. Primeira linha, segunda coluna. Menos primeira linha, segunda coluna. Então, 2 menos 4. Segunda linha, primeira coluna. Menos segunda linha, primeira coluna. Então, 1 menos 1. Segunda linha, segunda coluna. Menos segunda linha, segunda coluna. Logo, 1 menos 3. Agora, 4 menos 2, 2. 2 menos 4, menos 2. 1 menos 1, 0. 1 menos 3, menos 2. Portanto, esta aqui é a resposta. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like. E se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. E se vocês tiverem gostado. E se vocês tiverem gostado.